Salve, salve galera! Se chegou até aqui é porque já nos conhece ou foi indicado. Portanto, seja muito bem-vindo ao Melhores da Base. Antes de entrar no assunto avaliação ou peneira, escute atentamente aí esse relato, porque qualquer forma de aprendizagem é válido, e uma das formas é com os erros e acertos dos outros. E esse aí tem uma história muito bonita pra contar. Bom, a primeira passagem pra um garoto se transformar num atleta é a peneira. Mas a peneira é mais importante quando você tem condições de fazer a peneira. Eu, por exemplo, fui mandado embora de nove peneiras. Todos os nãos que eu tomei na peneira serviam pra que eu pudesse correr atrás do sim. Eu acordava quatro horas, quatro e meia eu ia pro ponto final do ônibus, às cinco horas eu pegava o busão pra estar treinando às nove horas. Então era extremamente desumana a maneira que nós fazíamos a peneira. Chegar lá, você tinha que correr, jogar e rezar ainda pro treinador olhar pra você. Então foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Depois da quarta eu cheguei do mesmo jeito em casa, de cabeça baixa. Meu pai olhou pra mim e falou, é, você foi reprovado de novo na peneira. Eu falei, é, pai, eu fui de novo pela quarta vez. Ele falou, é, filho, lembra que eu falei pra você. São barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. Aí passou a quinta, sexta, sétima, oitava, né? E eu fui mentalizando aquilo, né? Na oitava peneira, que não deu certo, né? Foi muito engraçado. Eu cheguei em casa, meu pai tava voltando do trabalho, eu de cabeça baixa. Falei, é, pai, eu fui fazer peneira hoje, né? Meu pai foi. Aí eu falei pra ele, eu sei, pai, são barreiras que colocaram na minha vida que só eu posso superar. O senhor já falou isso umas oito vezes. Eu falei, olha, eu vou continuar falando a vida inteira, até ver o dia que você vai superar essa barreira. Aí eu fui pro Itacoacetuba. Do Itacoacetuba eu fui fazer um jogo amistoso contra o São Paulo, contra o Júnior de São Paulo, com o mesmo treinador que já tinha me dispensado mais de três vezes. E naquele jogo amistoso eu vi a oportunidade. Eu falei, poxa, é a chance agora de eu demonstrar pro treinador que eu tinha valor. Porque agora ele vai me ver jogando contra o time dele. Ele vai ver que, de repente, eu tenho condições. Naquele jogo eu joguei tudo que eu podia e não podia. E depois do jogo amistoso, o treinador do São Paulo virou pro nosso treinador e falou, olha, eu gostaria que ficasse três atletas do seu time aqui no São Paulo pra gente trabalhar um pouco melhor eles pra ver se tinha condições. E um desses três atletas era eu. Mas o detalhe não foi esse, não para por aí. Eu tava indo uma semana fazer teste no São Paulo sem os meus pais saberem. Porque pros meus pais eu tava indo pro Itacoacetuba treinar e jogar. Então, quando o treinador, quando o diretor do São Paulo chamou na sala, chamou os três, os três que foram do Itacoacetuba. Falou assim, olha, vocês três foram aprovados e vocês vão ser jogadores do São Paulo Flutebol Clube. Aí a gente saiu de dentro da sala meio desorientado, sem saber o que fazer. Falou, pô, não vamos ser inscritos como jogadores do São Paulo. Mas eu tinha que falar pro meu pai e pra minha mãe. Aí, cheguei em casa, feliz da vida dessa vez, né? Esperei meu pai e minha mãe chegarem. Meu pai chegou e falou, e aí, como é que foi o treino? Eu falei, é, quando a mãe chegar eu falo com os dois. Meu pai já ficou meio de cabeça, né, meio desconfiado. Aí minha mãe chegou, eu... E sentei os dois e falei, é, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. A minha mãe, eu lembro até hoje, minha mãe virou pra mim e falou assim, você já aprontou, né, menino? Nossa mãe, obrigado pela confiança, hein? Não, eu tô falando sério. Aí eu virei pro meu pai, eu tava com o contrato do São Paulo atrás, guardado. Pai, o que o senhor vivia falando pra mim, quando eu ia fazer testes? Que eu voltava pra casa, de cabeça baixa, o que o senhor sempre me incentivou. O que o senhor sempre falava? Que é, meu filho, que são barreiras que colocaram na sua vida que só você poderia superar. Aí eu puxei o contrato daqui e falei, pai, barreira foi superada. Obrigado, hoje eu sou jogador de São Paulo Futebol Clube. E essa foi o meu ingresso no São Paulo Futebol Clube, o meu ingresso no futebol. Graças à não desistência do meu pai, sempre me apoiar e ao meu comprometimento em ser jogador de futebol. Que história, né? Portanto, antes de mais nada, existe uma diferença importante entre peneira e avaliação. Peneira, qualquer um pode se inscrever, mesmo aquele que nunca jogou, que sequer sabe a posição dele e que sequer tenha se preparado pra ser avaliado, né? O avaliador só vai posicioná-lo mediante ao que ele disser e torça pra que não aconteça o que o Cafu disse, né? Torça pra que ele olhe você, pra que ele observe. Só que aqueles que se sobressaem, aqueles que mostrarem alguma coisa, obviamente o avaliador vai marcar uma outra data ou vai querer ver melhor, né? Não existe uma fórmula. Se você tiver um link, um material no próprio YouTube, envie pros clubes. Tem muitos clubes que fazem esse trabalho. Não vai enviar qualquer vídeo petecando uma bola no quarto. Não sou eu que vou te dizer os lugares onde você deve fazer. Existem várias mídias aí oficiais dos clubes, Instagram, Facebook, site oficial, que divulgam aí as avaliações ou peneiras na sua cidade ou no seu clube. Enfim, fiquem atentos. Mas, pode ser redundante o que eu vou te dizer, estejam preparados, né? O mínimo que você tem que ter é condição mental, física e técnica pra passar por uma avaliação. Até pelo exemplo que acabou de ser dado. Quantas vezes ele foi reprovado, mas ele confiava nele, ele foi persistente, ele acreditou nele. Mas o principal é estar preparado. Você sabe a sua função em campo? Você sabe o que você vai fazer? Você está preparado pra isso? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar aí na descrição, pode colocar aí que a gente terá o maior prazer em sanar, ok? Grande abraço!